Galera, boa tarde. Esse vídeo não é querendo me aparecer, não é querendo pegar mídia, mas é pra mostrar que todo mundo pode ajudar um pouquinho. Ali, ó, tem uma cachorrinha que tá abandonada. Eu fui comprar a capinha naquela loja ali, ó, e de lá eu vi ela andando por aqui. Então eu pensei que ela tá com fome. Tem pessoa já trazendo água e comida, mas quem puder ajudar, então vamos andar com ela um pouquinho. Ela é bem assustada. Ela tem medo. E ela tá chocada, olha lá. Alguém, de certeza, com fomeu. Aí aqui eu trouxe um pouquinho de água gelada e ração pra ela não passar fome. Ela já tinha bebido água. De manhã eu trouxe aquele pão, ela já comeu tudo. E agora eu coloco um pouquinho de água aqui. Deixa essas roxinhas. Deixar essa ração aqui pra ela. Então, gente, pra mostrar que todo mundo se ajudar um pouquinho não pesa pra ninguém. Tem vários cachorros perdidos, abandonados. Então, compartilha esse vídeo. Manda pra um monte de pessoas que querem ajudar. Um dia, se Deus quiser, será confessado por Deus. É isso. É isso.